Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Iskupilo veselinga Kolače, kolače Música Tupo vilo desde elemco cana cana toco cana tupo anana Ciclüssel ทำ ه ale é ó Música 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 Eu vou lá, que vocês vão agir, até o meu próximo dia. Bravo! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Mãe, meu irmão, tia do cor e da presteca com a turma. Cober, graças, graças, de teatro, não liga a turma. Tô, 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 tia do cor, da cor, da educa, da dadada, da mapo aqui e aí na minha porta. Bravo! Tauco, beijo, beijo! Bravo! Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Aloha, gente, Alice. Aloha! Lestater-laka dizemos em casa em casa pra Santa. em casa da sua cidade pela nossa e o que está? A CIDADE 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 Tudo pronto. Tudo pronto. Agora, se você chora. Nogaça a vós, pôs de pé. Sentimos-se, se se pôs de pé na pôpila e se pôs de pôs na pôs-pô, minas. Tanto isso e fiz. Tresco minu em alguns lugares, mas muito se morreu. Muito difícil, mas não se esclarei. Seguinte e se tornou em lelete. E... Temos que tivesse feito. Mas se tornou em lelete e se tornou em lelete. E depois se tornou, mas se tornou, em um grande sombra. Quando eu tentava de ver a lente, se aparecerá uma fia. E vai se escrair? Como é? 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 Diga os, tis e do barco é, e a se esconda de bom ou não. Como é que Eleni pode dizer? Eu vou pegar uma espécieira para ver algumas coisas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 que começam a fazer os jovens de jodjeta a se apoiar. Mas as notificações estão se esmercidas e agora eles falham e pensam e pensam e pensam. Por um tempo conversam um passo a passo para o outro. Tishina! Tishina! Vamos pensar bem. Eu gostaria de dividir-se e de guardar-se. E depois de se reunir-se de novo. Quando eu me encontrei a barra de Elen, eu descobri, que uma Elen não tem e o velhão é o velhão, mas nunca não tinha de novo nozco, de novo vratco e sérdico. E muito tempo se pegaram e se chocarem algo. Tishina! 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 Não pensei que o último é fechado em Bratov-Chê-Chi. E nesse momento se pojawia a djurjanka, espelhosa, sabelhosa, rastrevolhosa. Eu sei como se é sucedido, vejá-lo. O tais do pohichista, o puchista, e dois metros de altura, com um enorme de madeira, que até o leitão pode se esclarecer. Tanto que se espelhassem, Porém, não me manda, não me manda, Estou, quem é você? O que eu disse? E se lembra como se aconteceu. O outro lado é uma bonita. Uma grande figura. O branco me deu uma bochuga na uma boca. Ah, menos antes... Já pensei, não consigo escapar! Ok, vamos dizer que não vai acontecer, porque é um novo dia que pensaria como é que mais? Não faut dar 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 dar, mas... Agora eu digo jodgeteta. Como você hordõu esses trabalhos? Aqui vår... Tudo bem, ela está joguente de bairar pra me ajudar, então não sei como se derrubar. Eles depois colocaram a estara tâchina e a Elen na tia do coleta, para dar tudo para prestar. Mas na verdade não consigo entender como tia essas trabalhas. Zahari! 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 Apo tia oco te jo jete sa dujaza e powled málto ciao? Zahari na mikrofona? Zahari! O que é isso? E aí E aí Dado, quando está lento metendo o tésse que o jovem na garba se e se envolveu para a sua trabalhadora E aí 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 E E aí E assim... Conheça? E assim, com ele? E assim, tudo foi assim, como sempre foi. Para o próprio jujete, compreenderam como se sentem, com quem se trabalham, com o que se trabalhavam. e é um bom. Cada um dia foi justamente o que o mais importante foi que ele queria sem a ter escrito um piscão de Dieda Coleta. Então, Coleta se tornou para o mais grande e para o dia e para o dia e para o dia Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E agora está o nosso dança, mas temos uma pausa para preobligecer. E agora está o nosso dança. 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 O nosso dança. E agora está o nosso dança. E agora está o nosso dança. O nosso dança. E agora está o nosso dança. O nosso dança. E agora está 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 o nosso dança. E agora está. E agora está o nosso dança. 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 Vamos lá. 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 Vídeo. Vídeo. Obrigado.